7 horas e 54 minutos, um laudo da CETESB indica que uma nova área invadida no fim de semana por moradores sem teto em Campinas está contaminada. Cerca de 200 famílias se instalaram no local que fica em um terreno vizinho a outra ocupação iniciada há 20 dias. A nova área invadida fica nos fundos do Jardim Maria Rosa na região do Itatinga. Por enquanto, cerca de 200 famílias ocupam o terreno de 46.800 metros quadrados. Barracos de madeira já foram levantados e outros estão em fase de acabamento. Nas décadas de 70 e 80, essa área foi utilizada como aterro de resíduos industriais de uma empresa automobilística. Na época, a prefeitura autorizou a atividade, mas em 2001 foi descoberto que todo esse espaço estava contaminado com fenol, uma substância química que é cancerígena. A questão de invadir, a gente está cansado de ver áreas invadidas, mas essa tem um caso peculiar que está contaminada. No local, existem placas que informam sobre a contaminação e pontos de monitoramento da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que ficam na parte mais baixa do terreno. A liderança do movimento sabe do risco, mas alega que os barracos estão sendo montados apenas na parte de cima, onde, segundo eles, já não há mais contaminação. Ficamos sabendo que há dois anos e meio era uma terra contaminada aqui e que foi trocada essa terra, entendeu? E foi colocada uma outra terra, foi feito um novo aterro. Segundo líderes do movimento, na primeira área invadida no Jardim Itatinga, são cerca de duas mil famílias cadastradas. Essas pessoas já foram obrigadas a deixar outro terreno no bairro Mauro Marcondes. E a ocupação do novo espaço é para garantir uma segunda opção de moradia. Se tiver uma reintegração de posse aqui, a gente vai para outro terreno, para outro, para outro, para outro. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma vida tipo de cigano. Dona Maria Jacinta chegou do Ceará há um ano e não conseguiu manter o aluguel em dia. A saída que encontrou foi aderir à invasão, junto com mais três parentes. Nós queremos uma moradia, né? A gente precisa de um pedacinho de terra, né? Para a gente morar, porque para pagar aluguel não tem condições, não. Alguns ocupantes afirmam ter cadastro na Coab há décadas para conseguir uma moradia. Trinta anos que eu estou com cadastro na Coab, na Ceab, né? E até agora nós não vimos nada. A próxima conversa da liderança com a prefeitura será em uma audiência na justiça na quarta-feira. Nesta data, a Secretaria de Habitação deve apresentar ao juiz um levantamento com o total de pessoas que estão na área. Dá para verificar com clareza que muitas pessoas aí no meio dependem mesmo, estão precisando de uma moradia. Outras são invasores profissionais. Olha, de acordo com a Coab Campinas, há 12 ocupações irregulares na cidade, sem contar com as duas citadas na reportagem por serem recentes. Mais de 55 mil famílias com renda de até R$ 1.600 estão cadastradas na autarquia municipal, esperando por moradia. Já a CETESB informou que monitora a área e exigiu um estudo de investigação com a remoção dos resíduos. O processo está em análise no Departamento de Áreas Contaminadas. Com o avanço da tecnologia, muitas empresas realizam entrevistas de emprego pela internet. Na coluna de hoje, Alex Lima fala sobre como o candidato à vaga deve se comportar neste mundo virtual. Bom dia, Alex. Bom dia, Walter Sena. Nossas dicas hoje vão para os profissionais que estão fazendo entrevistas através de recursos da internet, através de webcam. Sabemos que cada vez mais as empresas divulgam suas vagas, seja através de sites especializados ou até mesmo de redes sociais. Mas novas tecnologias, tanto de aplicativos como da própria velocidade de internet, propiciam que as entrevistas sejam feitas através de recursos audiovisuais. As dicas são simples. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é a referente à nossa conexão. A partir do momento que você é convocado para uma entrevista, seja por telefone ou por e-mail, teste no horário, com alguns minutos de antecedência, a sua conexão, veja se está tudo ok. Caso tenha algum problema, faça contato com o entrevistador avisando que ocorreu alguma coisa. A segunda dica vai para a aparência. O mesmo válido para quando a entrevista é pessoal. Ou seja, cabelo arrumado, roupa, barba de efeito para os homens, maquiagem para as meninas. As dicas continuam valendo para todo mundo. Cuidado com o cachorro latindo, cuidado com o telefone tocando, ou seja, desligue seu celular enquanto estiver na entrevista. Ou até mesmo a máquina de lavar da mãe, né? Mãe espera um pouquinho que daqui a pouco a senhora acaba de lavar a sua roupa, não tem problema nenhum. Mas no momento da entrevista, tome muito cuidado com isso. Por fim, a iluminação. Do mesmo jeito da conexão que você precisa testar com alguma antecedência, teste a iluminação. Seja através de uma iluminação natural ou através de uma luz artificial. Veja se não está muito claro ou se não está muito escuro. Bem, as dicas são simples, mas são de grande importância. Por hoje é só. Até a próxima. Agora o futebol com um gol de pênalti de Fumagalho. O Guarani venceu o Caxias por 1 a 0 ontem à noite no Rio Grande do Sul e encostou no G4, né? No grupo de acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Bugri eliminou o risco de rebaixamento e, por tabela, afundou de vez o time do São Caetano para a Série B. A Ponte Preta entra em campo logo mais às 8h30 da noite em Campinas, no Moisés Lucarelli, contra o Paraná pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com esta informação, nós encerramos o Acontece Regional de hoje. Muito obrigado pela companhia. Vem aí o Café com Jornal. Até amanhã. Tchau, tchau.